Fala aí galera, e sejam bem-vindos a mais um vídeo e aqui vamos jogar o King Birds Go para fazer as coisas diárias Tá, é... Só vamos vir aqui mesmo Rocky Road Só vamos que vamos Olha só Vai Aí, primeiro Ó Aí sim Ando longe GG É... Travou Só esperar, vamos só... Aí, duas estrelas Ah tá, a Stig travou de novo Tá Vamos mais uma vez Demora, né? Não lembra, tudo bem Só vamos Vamos Enfim, opa Pera aí Pera aí Pera aí Tem sexto, não? Pera aí não, não, não Pera aí Ah, agora sim, tô em primeiro É só meio que vir na frente ali Passando ali, ninguém... Ele já... sei lá Já vai... do lado assim Primeiro Por quê? Por quê? Porque sim A ver... É... A ver... É... 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 E agora tem musiquinha Peraí Imagina esse encontrado que tem ali por cima Olha, se liga como vai o primeiro do nada Ali em primeiro A gente vem ali em primeiro A gente faz isso do nada, parece que só ele ir Já fica em primeiro Por quê? Por quê? Sim Eee... Eee... Salvamos Tá, achei que tinha bug... Buguei mesmo Buguei, buguei o jogo Buguei o jogo, peraí Tá, vamo lá, só espero que não bugue de novo É, travou, né? Tem que travar, né? Ok Eee... Tá... Sem musiquinha Sem musiquinha O... Que que é isso? Que que... Que que... Que que me deu essa... Desse... Desse boost aí? Sei lá, alguém bateu ele com uma latente ali, não sei Ou... 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 Ah, não dá, né? Não dá pra... Eu tentei que eu nem vi que tava ali Nem sabia que tava ali Nem sabia que tava ali É... É... Ah, não dá mais pra vir e ir por ali agora Só por aqui É... 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 Beleza, então, só... Vim por aqui mesmo Já que não tem como Ou... Quase bateu ali Aí E agora... É... Falta um Falta uma estrela só Ou... Como é que é? Ah, não Cinco, né? É... Ah, não... Oh, fui um pouco mais É nada que atrapalhe É nada que atrapalhe É nada que atrapalhe É... Nesse trem, porque não dá pra ver os caras ali. Só passou deles e é um fato. É isso. Ok, vamos no fácil, porque é mais rápido, não é? Seedway, então é mais rápido. E ainda está no fácil, então é fácil. Também com esse kart aqui, ó, o melhor kart aqui, só falta até o upgradeado, que vai melhorar mais um pouquinho, assim, acho que só um pouquinho, mas é isso aí, mano, ó. Com esse kart aqui já está rápido, já está bem rápido. Então é isso. Bom, mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado e fiquem até a próxima. Tchau. 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 Tchau.